Esse conjunto na Barretes custa R$ 59,99 e o preço já é ótimo, é preço de fábrica. Já é um preço de liquidação. Agora, o que vai acontecer nessa promoção? Olha, a gente está nos últimos dias, a segunda peça de igual ao menor valor, 50%. No caso daquele conjunto, R$ 59,99. O segundo conjunto, R$ 29,99. E o mesmo preço desse aqui também, você vai aproveitar as blusinhas de tricô, olha só. Quantos modelinhos? R$ 19,99. O segundo, a segunda blusinha, R$ 9,99. A loja todinha está em liquidação. E agora também com essa vantagem da segunda peça com 50%. Olha o caso da Cris. Olha que tricô maravilhoso, R$ 19,99. Se você levar o segundo tricô igual ou menor valor, sai por R$ 9,99. R$ 9,99. E como essa peça? Tem mais. Tem aqui conjuntos, tem as calças, tem as blusas. Barretes, direto da fábrica, para você trabalhar bem vestida. É uma loucura. Ficar elegante, com peças bonitas, com peças versáteis. Não perca Barretes nos principais shoppings, hein? Vem.